Oi, tudo bem? Aqui é a Sati. O vídeo de hoje é sobre a limpeza do fígado e da bixi, é, é sobre a limpeza do fígado e da vesícula que eu vou fazer. Vou começar hoje, né? E essa é a minha décima limpeza que eu tô fazendo, tá? Na verdade, eu já concluí o meu ciclo de limpezas e eu tô fazendo tipo uma manutenção, tá? Então, eu vou explicar como que é. Muita gente já sabe, né? Muita gente já faz também e já lê o livro. Então, é baseado no livro do Andreas Moritz. O nome do livro é, eu acho que a fantástica limpeza ou a maravilhosa limpeza do fígado e da vesícula, alguma coisa desse tipo. Mas eu vou colocar aqui embaixo na descrição o nome correto do livro, tá? E assim, antes de mais nada, eu queria que se você se interessar em fazer, você não faça a limpeza só baseado neste vídeo aqui, tá? Esse vídeo é só pra falar da minha experiência, do que eu vou fazer, tô contando aqui o que que eu faço, né? Pra limpar minha... fazer uma limpeza interna, né? Então, assim, é uma das limpezas que eu faço internamente, tá bom? Então, não se baseie só nesse vídeo e leia integralmente o livro, tá? Tem em PDF, tem em book de graça na internet, tá? Então, e é um livro, assim, muito fácil, muito rápido de ler, tá? E lá tem tudo direitinho, os horários, o cronograma, as dosagens, tudo tá escrito lá. Então, aqui eu só vou contar como que é essa limpeza, tá? Então, durante seis dias eu vou tomar um litro de suco de maçã por dia, tá? Todo dia. Então, você pode dividir em de manhã e de noite, por exemplo, tá? E longe das refeições. Tipo assim, não durante a refeição, né? E deixar algumas horas entre o suco e a refeição, tá bom? E aí, o papel do suco de maçã é o ácido málico que o suco de maçã contém. E esse ácido málico vai amolecer os cálculos, as pedras, tá? Que tem no fígado e na vesícula. Então, você pode falar, ah, mas eu não tenho pedra na vesícula, não preciso fazer. Bom, antes das pedras serem detectadas, você já está produzindo pedras. Quando você tem alguma crise de dor e vai no hospital, vai no médico e descobre que tem pedras na vesícula, você já está num estágio bem avançado, bem, bem, bem avançado mesmo. E essas pedras se produziram já há muitos anos, tá? Então, assim, eu posso dizer que se você é uma pessoa que vive no mundo moderno, que vive, mesmo que viva no campo, na natureza, se você vive nesta era ocidentalizada, né, industrializada de mundo, você tem pedras na vesícula e no fígado. Na verdade, as pedras começam a ser fabricadas no fígado, tá? Isso não é falado, os médicos nem falam sobre isso, porque não é detectável em nenhum tipo de exame, tá bom? Então, assim, as pedras começam a ser fabricadas no fígado e depois passam para a vesícula, tá? E, enfim, na vesícula é que ficam aquelas pedronas enormes, tá? Antigas também. As pedras nada mais são um conglomerado de bile e colesterol, tá? Então, elas são verdes e, às vezes, verde escuro, as cores variam entre o verde clarinho até o marrom, tá? Então, é assim, o protocolo é o seguinte, você toma de segunda, assim, eu estou falando de segunda, mas você pode começar qualquer dia que você quiser, tá? A única coisa é que os últimos dois dias, o sexto dia e o sétimo dia, precisam cair nos seus dias de folga, tá? Porque você vai precisar ficar em casa, tá bom? Nos outros cinco dias, você pode trabalhar normalmente, pode fazer suas atividades normalmente. A única coisa que você tem que fazer é tomar um litro de suco de maçã, de preferência natural, de preferência orgânico, mas nem sempre é possível, né? Por exemplo, esse aqui, eu não achei nenhum suco de maçã orgânico, mas não tem problema, o ácido málico vai estar presente, tá? Para fazer esse trabalho, não tem problema, não, tá bom? E aí, assim, suco de maçã integral, ingredientes, maçãs, maravilhoso, é isso que eu preciso, tá? Não tem adição de açúcar, não tem conservantes, não tem nada, né? Esse aqui, eu não estou mostrando marca porque eu não quero fazer mexã nem nada disso, então, não mostro marca, mas é... Esse aqui, eu gostei mais porque o ingrediente era só maçã. Aqui é assim, ingredientes, suco de maçã concentrado hidratado. Suco de maçã concentrado hidratado. Significa que eles concentraram o suco de maçã e adicionaram água. Meio estranha, mas, enfim, é isso que quer dizer, né? Então, eu gostei mais desse aqui, que parece mais puro, né? Até pela... pelo fato de... Pela cor, parece mais com o suco de maçã feito em casa, né? Mas, enfim, esse aqui super serve também, tá? Não tem adição de açúcar, não tem nada estranho, tá bom? Então, aqui tem meio litro, né? Então, eu comprei 12 garrafas, tá? Já compra todas as garrafas que você vai precisar, já faz todo o preparo e começa, tá? E a alimentação que você vai ter durante esses 5 primeiros dias, alimentação normal, só que assim, nada de origem animal, tá? Nem leite, nem ovo, nada disso. E não comer nada frio, gelado, tá bom? Então, ou temperatura ambiente ou quentinho, tá bom? Então, é isso e de preferência fazer uma alimentação leve, né? Pra não sobrecarregar o fígado, porque a gente tá fazendo uma limpeza do fígado. Então, não comer coisas muito gordurosas, esse tipo de coisa, tá? É isso. Trabalha normalmente, faz as atividades normalmente. No sexto dia, em vez de você dividir o suco de maçã em duas partes no dia, você vai tomar de manhã logo um litro, um litro, tá? De manhã, depois que acordar, você toma. Ou duas horas depois do seu café da manhã, tá bom? Mas a única coisa que é necessário é que você pare de se alimentar às 13 horas, a uma hora da tarde. Então, assim, o seu almoço vai ter que acontecer até esse momento e vai ter que ser um almoço leve. O que é recomendado é tipo um abacate ou... Eles falam arroz, arroz basmati, que é um arroz, aquele arroz bem fininho, arroz indiano, que tem um índice glicêmico menor, tá? Então, você pode fazer isso com legumes ou então uma sopa de legumes, tá bom? E não comer nada gorduroso nesse dia, tá? Nos outros dias também, mas principalmente nesse dia. Depois de uma hora da tarde, você não vai comer nada. Você não pode beber e comer nada, tá? Só aquilo que vai estar escrito no protocolo. que é algumas doses de... Tem o horário certinho, tem umas doses de sal amargo que você vai tomar. Sal amargo é magnésio, tá? Eu vou mostrar. Ó, sulfato de magnésio, tá bom? Isso aqui é um laxante, tá? E aí, você vai tomar isso na dose que tá escrito lá no livro, nos horários certinhos. E por último, antes de dormir, você vai tomar uma mistura de meio copo de azeite com um suco que você vai fazer com laranja e limão. Você vai espremer laranja e limão, juntar os dois e fazer um suco e acrescentar no azeite, meio copo de azeite. Fazer, assim, bater bem pra diluir bem e tomar e dormir imediatamente, tá? Então, você já escova os dentes, já faz tudo pra dormir e aí... Você toma e dorme e deita numa posição certa, que é a posição fetal, de lado, ou de bárrica pra cima com as pernas... Com uma almofada embaixo das pernas. Enfim, tudo isso vai estar escrito no livro, tá? Eu tô só descrevendo como é. Se você ficou interessado, pode fazer. Ah, e aí, esse é o sexto dia. E durante a noite, você vai estar... O organismo vai reagir a esse azeite com limão e laranja e vai fazer o seu trabalho de expelir as pedras, tá? Então, você vai deitar e vai... Pode meditar, pedindo pra que tudo que você não precisa mais seja expulgado, tá bom? Então, isso é uma limpeza também mental. Você vai entender quando você fizer isso, porque essa limpeza é poderosa, vai limpar muita coisa também mental, tá bom? Então, o seu intuito pode ser a limpeza de um órgão específico, mas não vai ser só isso não, tá? É uma limpeza espiritual também. E aí, assim, no dia seguinte, no domingo, você vai acordar e você vai tomar outra dose, eu acho que mais duas doses desse sulfato de magnésio e você vai eliminar, através das fezes, as pedrinhas, tá bom? Você vai ficar surpreso ou surpresa como você tinha aquelas coisas no seu fígado e na sua vesícula, tá? Então, domingo você vai ter que ficar em repouso. Você vai ficar experindo isso aí, tá? Você vai ficar eliminando e você vai precisar de privacidade, tá bom? Então, é isso. Tô começando hoje. Ah, e aí, assim, essa limpeza, esse ciclo de uma semana, você vai repetir até não sair mais pedrinha nenhuma. E de uma limpeza a outra, você vai espaçar no mínimo três semanas e, de preferência, no máximo três meses, mas nem sempre a gente consegue. Eu já espassei muito mais tempo, mas já fiz nove vezes, tá? E essa vez que eu tô fazendo é uma manutenção, tá? Então, manutenção, o indicado é que se faça uma vez por ano, tá bom? Então, é isso. Quem quiser fazer, compra o livro ou baixa na internet o e-book e lê direitinho o livro antes de fazer, tá bom? Então, é isso. Boa limpeza pra você. Pode ser que eu faça mais um vídeo contando como foi, tá? Então, se você não assinou ainda o meu canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de assinar, não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações e não esquece de compartilhar esse vídeo também, tá bom? Então, um beijo, obrigada por ter assistido, até mais!